Eu diria para você que os temas foram vários, mas o mais específico, aquele que os empresários dos quatro estados, todos eles falaram, diz respeito à atualização das regras que tratam da relação de trabalho. Ou seja, é preciso que essas regras que são regidas pela CLT, que já é da década de 40, possam ser atualizadas para que as indústrias possam ter ali mais produtividade e uma relação mais próxima com os seus colaboradores. Dentre as propostas, que eu diria que são várias, difícil de detalhar aqui nessa fala, mais especificamente aquela em que a relação entre o empresário e o empregado, a relação entre o colaborador e aquele que é o dono da empresa, possa, através de um documento, ser firmada e respeitada. Ou seja, a convenção entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, ela, em qualquer circunstância, seja respeitada com força de lei e que aquilo valha sem que possa ser mudado. Eu também queria registrar que hoje o presidente se encontrou com os empresários de Brasília, de Goiás, de Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo. E todos eles também, sem exceção, incentivaram o PPI, que se reúne hoje o Conselho pela primeira vez, sobre o comando do ministro Moreira Franco e do presidente da República, naturalmente. E, dentro disso, sobre a secretaria de Moreira Franco e o comando do presidente, dentro disso há uma expectativa extremamente positiva por parte dos empresários. O presidente da CNI, o presidente Robson Andrade, falou sobre isso e disse ele da expectativa positiva que todos os empresários do Brasil, todos os terras do Brasil, esperam deste programa.